E tava tão tristonho quando ela apareceu Olha seus olhos que fascina logo estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Olha que é somente ela que me satisfaz Olha que é somente ela que me satisfaz Olha que é somente ela que me satisfaz Me diz o que ela significa pra mim E se ela é um morango aqui do Nordeste Olha quem sabe não existe o cabra da terra E apesar de colher as batatas da terra Turma no bombom Olha aqui como a mulher dessa eu vou até pra guerra E sabe que é que eu quero ouvir E é amor Ai, 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 é amor Mais uma daquele jeito vai Ai, 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 ai